Vamos conhecer a Cíntia Silva. Pois é, essa jovem sofre com endometriose profunda. Ela precisa arrecadar dinheiro para realizar cirurgia de tratamento. Acompanhe na reportagem de Nátaly Ventura e Cristiano Araújo. Estima-se que cerca de 10% das mulheres em todo o mundo, totalizando aproximadamente 200 milhões de mulheres globalmente, e 8 milhões no Brasil, sofrem com a endometriose. Cíntia Silva faz parte desse percentual e conta como descobriu a doença. Eu comecei a sentir muitas dores na lombar, na região pélvica, que irradiava para a perna, principalmente do lado direito. E também a minha menstruação parou de vir, isso me ligou um alerta que eu deveria procurar um médico. A endometriose é a saída do tecido menstrual da camada interna do útero para fora do útero durante a menstruação, podendo se implantar em vários locais, como ovários, intestino e bexiga, devido à ação da gravidade, o que ocasiona lesões e inflamações. A Cíntia sofre com a endometriose profunda há 3 anos. E além da doença afetar a saúde dela, também prejudica o desempenho no trabalho. A trabalho atrapalha bastante, porque eu fico bastante tempo em pé, andando para lá e para cá, aí eu sinto bastante dor na perna, e isso me atrapalha. Às vezes eu preciso parar, sentar um pouquinho, esperar tomar alguma medicação para ver se passa, para ir voltar a fazer o que eu preciso fazer. Cíntia precisa fazer uma cirurgia para tentar reverter esse quadro e se livrar da doença. É uma cirurgia minimamente invasiva, por vídeo, que se chama vídeo-olaparoscopia. É importante, porque para quem sente dor todos os dias, acredito que vai ser um alívio para mim. E também tem a questão que mexe diretamente com a fertilidade. E assim, eu desejo ser mãe um dia. Então, quanto antes eu fizer essa cirurgia, melhor vai ser para mim futuramente, quando eu desejar engravidar. Por isso, ela precisa de apoio financeiro para conseguir fazer a cirurgia. A gente decidiu fazer uma vaquinha, né? Precisamos, em média, de R$ 25 mil. Isso é o valor somente da cirurgia, né? Fora os exames pré-operatórios e também as medicações. Para ajudar a Cíntia, a população pode fazer um PIX por meio desse QR Code que aparece na tela. Ah, gente, cada um carregando a sua cruz, né? Mas, enfim, Rondônia é solidária. Certamente, muita gente vai ajudar essa jovem aí que precisa fazer esta cirurgia. Não é fácil, precisa de R$ 25 mil. E depois tem que ainda gastar com exames, com medicamentos. Olha, aqui, aqui, nesse... Não é nem nesse Brasil, é nesse mundo. A gente paga para nascer e paga para morrer, né? É um negócio muito complicado, muito complicado. E durante a vida paga também. Durante a vida paga muito. Paga muito, recebe pouco de volta, o que é muito pior. Isso aqui me deixa mais louco ainda. Porque quando morre, não é o último gasto que vai ter. Agora, durante a vida, você paga, 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 paga. E aí o diabo da corrupção leva quase a metade do dinheiro e o resto não sabe gastar. Ou então vão fazer festa com o nosso dinheiro. É uma tragédia isso. É uma desonestidade que se faz com o nosso povo. É muito triste. É muito triste. Então, vamos ajudar essa jovem que ela precisa de ajuda. É um momento em que a gente pode, mais uma vez, testar a nossa solidariedade. Eu tenho certeza que sobra solidariedade aqui entre a gente.